Uma coisa que vocês precisam saber, gente, ela é muito profissional. Quando eu fui no seu programa, você botou uma roupa igualzinha, tudo, botou bota, botou... Eu fiquei tão emocionada com aquela cena bonita, aquele carinho que você fez pra mim. Eu tenho algumas coisas pra dizer pra você. Te adoro, te amo, te adoro, te amo, te adoro, te adoro. Beijo, fica com Deus e que Deus te dê muita saúde, tá, Ed? Amém. Beijo. Uma das figuras mais queridas dentro do meio e do público.